oi pera aí que aí ó pera aí vou mostrar os moleques que anda a cavalo aqui tá Pietro deixa eu virar aqui a câmera aqui vem para lá Gabriela aí os dois espionhos na mula e na égua vai cuidado vai lá Pietro vamos dois cavaleiros arrojados né Pietra os animais que domina ele Pietro tá vendo os animais que domina eles olha lá eles vão dar uma volta aí dá mão aqui para o tio aqui ó vamos atrás deles então vamos que é Pietrinho dá tchau aí para a câmera manda beijo aí ó se inscreve no canal do tio deixa o like do tio é deixa o like do tio aí ó vixi mano aí a mulona 10 mil conto aí ó de mil reais se inscreve no canal do tio fala e deixa o like né é isso aí aí compartilha né não é Pietra se inscreve no canal do tio fala e dá o like né deixa o like né manda beijo para turma e eu amo vocês amo vocês ame lá deixa o like e se inscreve no canal do tio é isso aí não esquece de se inscreveu no canal do tio Papai 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 não é oi não pera aí tem que ensinar mesmo vai como que ensina é porque puxa no freio mas é ruim eu quando pego faço animal sentar aí tá bom vamos lá soltar lá vamos lá Pietra é vai lá corre a Pietra que é lindinha do tio aí ó e Pietra cuidado Pietra fica perto do cavalão perigoso tá fala aqui vem cá falar aqui ó Pietra fala não fala assim ó Pietra olha aqui pro tio Pietra ela tá ela tá toda sua ela já tomou banho agora né Pietra é como que fala Pietra e deixa o like e compartilha pra todo mundo pra todo mundo e manda beijo isso aí falou pessoal fala falou pessoal um abraço um abraço tchau tchau e até o próximo vídeo né pétra isso até o próximo vídeo né do tio Isso aí